A segunda região militar prestou o apoio logístico ao exercício Agulhas Negras, desdobrando no terreno uma base logística terrestre denominada BLT-2. Dentro da tarefa de suprimento, foram distribuídos gêneros alimentícios, combustíveis, munição e peças de reposição para manutenção de viaturas. Durante o exercício, foram realizados diversos comboios de suprimento para transporte de suprimentos de classe 1, gêneros secos e frigorificados de alimentação, classe 3, combustível, classe 8, artigos de saúde e classe 9, materiais para peças de manutenção de viatura, para diversas bases logísticas de brigada e destacamentos logísticos na área de operação. Foi desdobrado também um módulo de hospital de campanha com capacidade de 6 leitos de enfermaria e 2 leitos de alta complexidade, com capacidade para estabilização e evacuação, podendo prestar apoio aos militares que estão na manobra. A preocupação com o bem-estar da tropa acontece por meio de suprimentos para saúde e conforto. O gabinete odontológico foi montado em apoio à saúde dos militares, possibilitando o atendimento de intercorrências, desde as mais simples às mais complexas, com todo o cuidado com a higienização do material e a saúde do paciente. Já para fazer face à COVID-19 e dar segurança adequada à tropa, foram tomadas medidas de segurança, tais como utilização de máscaras, álcool em gel, pontos de água para higiene e desinfecção de todas as áreas e barracas duas vezes por dia. Além de realizar a descontaminação aqui na área da ABLT, em São João da Boa Vista, realizamos também o apoio com a descontaminação na região do tiro de guerra, aqui nessa cidade, e da outra base localizada em Piracinuga.